É isso aí, olha, vamos voltar a falar de futebol? Porque depois de um 2014 pra esquecer, o torcedor do Palmeiras começou 2015 bem mais animado. E uma das razões é esse cara aqui no telão, ó, o atacante Dudu. Pra variar, eu tava na frente dele. Dispultado por Palmeiras e, na verdade, disputado por Corinthians e São Paulo. É, e o Dudu é apenas um dos vários reforços do Palmeiras esse ano. Nenhum outro grande clube brasileiro contratou tanto. Nas férias do futebol brasileiro, nenhuma camisa foi tão exibida em frente às câmeras quanto a do Palmeiras. Enquanto a maioria dos clubes fala em cortes de orçamento, o clube paulista abriu o cofre para contratações. E o palmeirense, que terminou 2014 sofrendo com um time que quase foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. Começa 2015 de esperança renovada. 2015, estamos muito animados. Melhorou muito em relação ao ano passado, né? E eu acho que tá dando confiança pra torcida e pro time, né? O Palmeiras conquistou o torcedor depois de uma reformulação gigantesca. O presidente Paulo Nobre começou o segundo mandato dele mudando quase tudo. O Palmeiras tá de cara nova. Hoje, quem aponta caminhos e dá as ordens no campo é o técnico Oswaldo de Oliveira. Não pode cair o nível do primeiro. Vamos lá, vamos lá. Eu tô muito feliz com isso tudo e a possibilidade de trabalhar numa marca como é o Palmeiras, né? Reforços são apresentados todos os dias. Tô muito feliz. Tô muito feliz com isso. Qualquer jogador sonha em jogar no time como o Palmeiras. São nomes já consagrados, como Zé Roberto, que jogou brasileiro pelo Grêmio. Até jovens promissores, como Alan Patrick, que estava no Internacional. E Gabriel, volante que era do Botafogo. Mais de 25 milhões de reais investidos num total de 16 contratações. O grande número de reforços virou até piada na internet. O que se tornou motivo de riso só foi possível graças a uma política de austeridade. Levada a sério nos dois últimos anos. Como nós não adiantamos nenhum real de gestões futuras, o cenário para 2015, 2016 é completamente outro. Porque o Palmeiras consegue se autossustentar pelo fato de poder contar com praticamente a totalidade das suas receitas. Além do equilíbrio financeiro, o Palmeiras exalta uma nova receita. O programa de sócio e torcedor do clube. Hoje é o terceiro clube brasileiro com mais associados. Atrás apenas de Internacional e Grêmio, nos últimos sete anos a receita praticamente dobrou. Atingindo quase 30 bilhões do orçamento anual. O torcedor é fundamental, principalmente no nosso programa de sócio, que faz com que esse planejamento financeiro, administrativo do clube, ele flua de uma maneira mais tranquila. E dando a possibilidade da gente fazer a manutenção de quem está aqui e buscando atletas, como foi esses caras e estratégias que vieram agora. Alexandre Marcos, que ajudou a montar o Cruzeiro bicampeão brasileiro, chegou para ser o homem forte do futebol palmeirense. Ninguém chega e ninguém sai do clube sem o sim dele. Sejam muito bem-vindos, tá? Para trazer tanta gente, o clube também teve que dispensar jogadores 20. Entre eles, Felipe Menezes, Wesley e Bruno César. Eu diria que o Palmeiras está no patamar das grandes equipes de futebol brasileiro, mais organizado, com mais planejamento, com mais desenvoltura para manter a casa em ordem. Com dinheiro em caixa, Matos não perde tempo. Dois dias. Foi esse o tempo que o Palmeiras levou para contratar o objeto de desejo dos dois maiores rivais. Corinthians e São Paulo, o atacante Dudu. Destaque do Grêmio no brasileiro do ano passado, agora é do Palmeiras. Valor, nove milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. E para o principal reforço do Palmeiras para a temporada, uma apresentação especial. Foi aqui na Casa Nova, antes do jogo contra o chinês Xandong Lenan, que Dudu e o torcedor do Palmeiras tiveram o primeiro encontro. Ele entrou no estádio muito aplaudido por mais de 27 mil pessoas. Vestindo a camisa 7, ele agradeceu. E deu uma volta no estádio na companhia de mais um reforço, o atacante Kelvin, que estava no Porto de Portugal. A recepção animou ainda mais o jogador. Dá para prometer um cara que vai vestir essa camisa mesmo, que vai honrar ela de corpo e alma, se entregar em todos os jogos. E a gente poder fazer uma grande temporada aqui. Uma temporada que começou ainda sem o Dudu, mas com novidades sendo decisivas no amistoso contra o time do técnico Cuca. Simontijo fez 1 a 0 para os chineses. Os reforços Leandro Pereira e Lucas viraram um jogo. O argentino Cristaldo fechou o placar. 3 a 1 Palmeiras. 2015 mal começou. E já deu uma alegria para o torcedor que 2014 não conseguiu comemorar a primeira vitória na Casa Nova.